Eu realmente não sei o que tá acontecendo com o mundo de hoje, essa internet está doente, essa é a verdade. Tava aqui falando com a minha assessoria, eles pediram pra que eu não me pronunciassem, só emitir uma nota e tal, mas eu não vou ficar bem se eu não for leal com a pessoa que mais me ajudou nessa vida. Acho que eu posso até falar assim, uma pessoa que só edifica a minha vida, edifica a minha casa, que me aproxima de Deus. Eu tô falando do André Vito, uma pessoa no qual eu tenho como irmão, uma pessoa de total confiança minha, da minha esposa, da minha família, do nosso círculo de amizade, e realmente é uma grande injustiça o que estão fazendo com eles, estão querendo fazer, porque isso não vai acontecer, porque Deus é maior do que tudo. Realmente esses juízes aí da internet que condenam as pessoas sem ouvirem a sua versão, como eu falei, o André é de dentro da nossa casa, ele está acima do peso, ele tem complexo em mostrar isso, né, por isso é observar, ele sempre tira foto puxando a camisa, quando tá vendo que tá filmando, ele sempre filmando, ele fica se escondendo por trás das pessoas, porque ele não quer mostrar a sua barriga. Então gente, vamos repensar, são vidas, profissões que estão do outro lado, a gente precisa espalhar mais amor, mais paz, eu fico, sempre quando acontece esse tipo de coisa, eu fico, meu Deus, se essas coisas boas repercutirem, como essas ruins, vai não. É porque realmente não dá like, né, então não é importante. Então a gente só vê ódio e julgamentos nessa internet. Então gente, vamos ter mais empatia pelo próximo, vamos parar de querer cancelar as pessoas. Eu sei que todo mundo quer aí o famoso biscoito, né, tem que publicar, né, mas realmente esse tipo de coisa já passou dos limites. Eu desejo que Deus entre o mais rápido possível na vida dessas pessoas, são juízes da internet, que fazem seus julgamentos, e que a gente possa espalhar mais amor, mais empatia, tá? Então eu tô aqui porque o André é uma pessoa que eu amo demais, é uma pessoa que é totalmente de nossa confiança. Eu tava aqui olhando o Instagram dele, me observando, deixei aqui aberto pra mostrar pra vocês. Inclusive, gente, eu acho que vocês devem sim. Vai lá. Aqui ó, André Vitor Sete. Uma pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa, o meu irmão. Uma pessoa maravilhosa. Só ajuda as pessoas, só faz o bem pras pessoas. Entendeu? Eu tava olhando aqui essa foto, ó. Deve ir agora há pouco esse vídeo dele com a Simone. Eu sei. Aqui ó. Um vídeo lindo. Você é uma das coisas mais importantes que Deus me deu. Uma pessoa maravilhosa, que só faz o bem. Conhece a Simone há muitos anos. A gente conhece o André há mais... A gente conhece o André há mais de sete anos. Então assim, ó aqui. As fotos do bichinho, olha. Gente boa, gente, ó. Uma pessoa maravilhosa. Então, gente. É... É realmente... Eu não sei onde que isso vai parar. As pessoas que julgam, né? Os juízes da internet. Mas é isso. É uma pessoa que eu amo. Quero deixar claro. É uma pessoa de total confiança. Uma pessoa de dentro da minha casa. Ah, mas é dentro de casa que isso acontece. Eu sei. Eu sei que isso é sério. Eu sei que isso a gente tem que tomar cuidado. Mas eu também sei as pessoas que eu coloco dentro da minha casa, tá? Então é isso que eu quero passar ao André, meu irmão. Uma pessoa que eu amo. Uma pessoa que só me faz bem. Então, André Vito, meu irmão. Tudo isso que está acontecendo. Gente, vai lá no Instagram do André. Vai lá. E se edifiquem com a palavra de Deus. Que é uma pessoa que só... E se edifiquem com a palavra de Deus.